Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a nossa opção de maquiagem para o carnaval Essa maquiagem com muito brilho, né? Chorando glitter Porque se for pra chorar, que a gente chora em glitter, né gente? Então o passo a passo ele tá muito fácil de fazer Se você quer conferir esse vídeo, se você conferir esse passo a passo Já deixa aquele gostei que é muito especial E se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo Pra não perder vídeos novos E também me acompanhe lá nas redes sociais, no Instagram Que eu tô sempre ligada por lá Compartilhando opções de look, altas fotinhas com vocês, tá bom? Então além do... Ai querida, quase você fica sem unha Amor, e agora? Então além desse passo a passo aqui no YouTube Lá no meu Instagram, você pode conferir um pouco do meu dia a dia E também algumas fotos de look, né? Então fica a dica, vai lá me acompanhar, tá bom? E é isso gente, então chega de papo e vamos ao vídeo Bom gente, então vamos começar o nosso passo a passo Nossa maquiagem de carnaval E o primeiro passo eu vou aplicar o corretivo por toda a minha pálpebra Eu vou usar esse corretivo aqui que é o que eu uso em volta da sobrancelha Como vocês podem ver, primeiro eu vou fazer os olhos E depois eu vou fazer a pele Apliquei o corretivo, ele vai servir como um fixador de sombras, né? Pra poder ajudar a pigmentar minha sombra E agora o próximo passo eu vou... Ah não, vou usar esse aqui Me perdi, tô perdida aqui no negócio Muito tempo sem gravar Fiquei uma semana sem gravar o vídeo É um tempinho Eu vou iluminar a base da sobrancelha Eu vou usar essa minha palhetinha da Ruby Rose de iluminador Que eu uso sempre com esse iluminador aqui Eu vou iluminar bem aqui embaixo Eu vou aplicar bastante produto porque a intenção aqui é brilhar, né gente? É carnaval, então não precisa economizar no brilho Agora o próximo passo eu vou usar minha palheta da Buda Beauty maravilhosa Vou começar esfumando com... Tá difícil aqui o negócio, hein? Eu vou começar com essa sombra aqui que é um coral Com um pincel bem fofinho de esfumar Eu vou esfumar aqui todo o meu côncavo Trazendo também pra minha pálpebra fixa Vou esfumar bastante Vou fazer um esfumadão coral Feito isso, agora eu venho com essa sombra roxa da palheta É um roxo, um lilás Maravilhoso, gente Essa sombra é muito bonita Todas essas sombras que eu tô usando no momento são opacas E aí eu vou depositar essa sombra aqui no meu canto externo Em seguida eu trago levemente pro meu côncavo Aí eu venho com o pincel de esfumar E esfumo toda essa sombra Pra ficar um degradê de cores bem bonito Próximo passo eu vou usar essa sombra aqui, gente Maravilhosa Ai, essa sombra ela é muito bonita Olha, não sei se aí no vídeo tá dando pra ver Mas ela reflete as cores E aí tem hora que ela fica lilás Tem hora que ela fica com toque azulado Ela é muito, muito linda E aí eu vou vir com o mesmo pincel que eu apliquei a sombra roxa E vou aplicar aqui na minha pálpebra Olha que maravilhosa essa sombra Na verdade, essa paleta, gente, da Huda Beauty Ela é muito maravilhosa Foi o melhor investimento que eu fiz Apesar que eu tenho um pouco de pena de usá-la Porque ela é tão linda Já pensou, gente? Isso que é pra cá no chão E agora com essa sombra dourada Também é uma sombra cintilante Eu vou iluminar aqui no meu canto interno Porque depois com a maquiagem pronta, com a pele feita Dá todo o toque, gente Dá um destaque incrível E como eu falei, você não precisa economizar no brilho, né? Porque afinal é carnaval Então eu vou aplicar bastante Agora antes de fazer o meu delineado E aplicar os cílios postiço Eu volto com aquela sombra roxa E um pincel de detalhe E faço um esfumado, ó Aqui abaixo dos meus cílios inferiores Eu vou esfumar bastante Pra poder ficar bem pigmentado Bem bonito E prontinho Agora eu vou fazer o delineado Vou usar essa caneta delineadora da Louis Ansi Ela é Mara Ela tem a ponta bem fininha E o delineado Opa, querida, caiu o negócio E o delineado, ele fica bem preto Fiz um delineado bem puxado E agora o próximo passo Eu vou aplicar os cílios postiços Eu tô usando esse daqui de Ming Que ele é maravilhoso, gente Ele fica bem grandão E eu acho que agora pro carnaval Dá um efeito incrível Fiz meus olhos bem esfumados Com essa sombra colorida Gente, essa maquiagem é aquela assim Sabe aquela paleta sua colorida? Você não sabe como usar Que sombra usar? Então aproveita o carnaval E usa todas as cores Então fiz esses olhos bem esfumados Com tom de laranja, roxo E essa sombra cintilante Mara E agora vamos preparar a pele O primeiro passo Eu vou aplicar o primer Vou usar o meu primer de sempre Que é o da Ruby Rose Em seguida eu vou aplicar a base Eu vou usar a minha base da MAC Que é a Studio Fix Porque ela tem alta cobertura E uma longa duração Então nesse carnaval a gente quer Que a nossa maquiagem dure o dia todo E aí eu passo uma pequena quantidade Não precisa passar muito E em seguida já espalho assim Por todo o meu rosto Porque ela me dá uma cobertura alta Corretivo vou usar o de sempre também Que é o Naked Skin da Ruby Rose A minha cor é a L5 Eu uso pra iluminar Eu aplico sempre aqui abaixo da olheira Um pouquinho no topo do nariz E na testa Vou espalhar com a ajuda desse pincel da Ruby Rose É o F65 Eu tô adorando usar ele Pra poder espalhar o corretivo Eu acho que deixa com um acabamento assim Bem bonito Bem profissional E aí eu já que a intenção da maquiagem Ela ficar bem trabalhada Eu acho que vale a pena apostar Pó compacto também vou usar o de sempre Que é o da Vult Na cor 04 Gente, na preparação de pele Não tem muito mistério, tá? Até agora é a preparação de pele Que eu faço sempre E aí eu vou caprichar no contorno Eu sempre uso esse pó Da Felicita Lux Que é a cor mais escura Blush Eu já vou usar essa cor diferente Que é da Belly Angel Na cor 07 Que na verdade é um uva Não é uma cor laranjinha Que eu tô acostumada a usar sempre Então eu vou usar e abusar Desse blush E agora não menos importante Que também vai fazer toda a diferença Na nossa maquiagem Que não podia faltar Iluminador Gente, vou usar Fence Beauty Da Rihanna Gente, a luz tá estourando Não tá dando pra ver a embalagem, né? Que é esse iluminador Mara Amarelo O dourado Não sabemos definir essa cor E aí eu vou caprichar Vou aplicar aqui na testa também O negócio é você sair iluminada Porque se não for pra brilhar A gente nem sai de casa Falou aquela que pula Os bloquinhos Carnaval Ai, gente Eu nem saio de casa Eu fico em casa Assistindo Escola de Samba Quem nunca? Tem que abrir Arroba Gente, eu vou caprichar mesmo No iluminador É pra brilhar até a alma Quero saber como depois Eu vou na rua assim E aí, gente, muito carnaval Pele iluminada E agora vamos ao grande tchan também Dessa maquiagem Que é a lágrima de glitter, né, gente? Porque se for pra chorar Que seja de glitter Vou usar esse fixador aqui Da Dylos É um fixador pra glitter mesmo Sombra e glitter Com a ajuda de um pincelzinho assim Enchanfrado de detalhes Eu vou fazer um leve toque aqui em volta Na verdade é onde eu quero aplicar o glitter Então você pode escolher aí Onde você quer aplicar Eu escolhi aqui em volta No topo da maçã Um pouquinho aqui abaixo Dos olhos Vamos ao glitter Eu escolhi esse daqui da Vult É na cor 03 É um dourado Rose gold Depois dessa lágrima de glitter Agora por último A escolha do batom Gente, eu vou com o meu batom de sempre Que é o nude 211 Da Ruby Rose Mas eu vou aplicar gloss Pra dar aquele glow, né Dar aquele brilho Bom, gente Então essa foi a nossa opção De maquiagem de carnaval Com muita cor Com muito brilho Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam, tá bom? E lembrando Se você gostou desse passo a passo Não esquece de deixar aquele gostei Que é muito especial Compartilha aí com a sua amiga Se ela tava na dúvida De qual maquiagem usar Fala pra ela Que é só pegar aquela sombra colorida Caprichar no brilho, né No glitter Que eu tenho certeza Que ela vai arrasar, tá bom? Então compartilha esse vídeo com ela E se você é novo Aqui no canal Aproveita e se inscreva aqui embaixo Pra não perder vídeo novo, tá bom? E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo